Quem Poderia Imaginar Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos de reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo é letra sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo é letra sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem Poderia Imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos de reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo é letra sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo é letra sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou E me deixou num beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Por favor não implora Por favor não implora Por favor não implora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu empiei Vou te deletar Do meu coração Gilar dos bebês O Morel de Marco Nada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio E deixe Esse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Eu e o violão Eu e o violão Eu e o violão Não entendo Eu e o violão Tu senti tanto rancor Por um homem Que te amava E te queria E tu deixaste Estes Falar Tudo por favor Que mal te fiz Que mal te fiz eu Pra me tratar assim Como um farrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou O louvor Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Gilar dos CDs O Morel de Marco Por que Tu senti tanto rancor Por um homem Que te amava E te queria E tu deixaste Estes Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim Como um farrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim Como um farrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Se eu disser que tem um novo amor Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão esprevo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor Se esse amor Não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está Pra explodir A gente já não tem aonde Se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Descobrir 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 que não se ama mais É uma coisa É uma coisa Tão triste Como pode alguém Como pode alguém Falar de amor Se esse amor Não existe Sei de mim Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está Pra explodir A gente já não tem aonde Se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está Pra explodir A gente já não tem aonde Se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos a conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de porta Eu sou um cidadão como outro qualquer Se respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Todos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de porta Eu sou um cidadão como um outro qualquer Se respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Se você pode ter que entender Dos sonhos que tem toda mulher, um deles é ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo o seu amor que é tão bonito. E eu não acreditando nesta ideia, fiz tudo o que podia e não podia, construí a nossa casa tão sonhada, com jardim cheio de flores e murada. Mas isso não foi bastante, pra você poder ficar, foi embora e nem se lembra, de voltar pra me buscar. Fui embora e nem se lembra, de voltar pra me buscar. E agora olho essa casa tão bonita, que me lembro que era tudo o que queria. Mas depois de tantas brigas sem fundamentos, você foi matando o nosso amor querida. Sei que você era vaidosa, e por isso fiz as tripas de coração, pra ver você feliz e orgulhosa. Hoje não ligo, já dormi até no chão, nosso amor já foi bonito, e entre sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita, e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre sonhos que tivemos, Um foi ter casa bonita, um foi ter casa bonita, e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita, e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita, e o outro amar eternamente. Existem momentos na vida, que lembramos até morrer, passados tão tristes do amor, Que ninguém, que ninguém consegue esquecer. Que ninguém consegue esquecer, carrego uma triste lembrança, de um bem que jurou me amar. Que está presa, que está presa em meu pensamento, e o tempo não vai apagar. Fui ceresteiro das noites, cantei vento alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui ceresteiro das noites, cantei vento alvorecer. Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia, E entre a penumbra, e entre a penumbra um rosto, na janela pra mim sorria. Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus. Fui ceresteiro das noites, cantei vento alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui ceresteiro das noites, cantei vento alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Meus cabelos estão grisalhos, do sereno das madrugadas, meu violão velho no canto, já não faço mais serenata. Fui ceresteiro das noites, cantei vento alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui ceresteiro das noites, cantei vento alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Já faz muitos anos, que nos separamos, mas só nós dois sabemos, o quanto nos amamos. Você não teve juízo, na solidão me deixou, mas já fiquei sabendo, que quando me viu chorou. Como posso me acostumar, te ver com um novo amor? Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo, nem vão tentar esquecer, nossos beijos, nossas bocas. Música Murmurando no silêncio, isso é o que lhe faz sofrer. Acordei de madrugada, pensativo ao olhar, nossas coisas despensadas, que você deixou de amar. Música Suas roupas tão bonitas, que me fazem recordar, e o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar. Música Se um dia se arrepender, de tudo que fez comigo, volte pois a casa sua, tens aqui paz e abrigo. Música Vou ficando por aqui, por você a esperar, quero sentir alegria, se um dia você voltar. Música Nem que as pessoas sejam contra, nem que o mundo diga não. Música Vou tentando aproximar-me, nem que seja ilusão. Música Depois de tanto tempo juntos, e tanto tempo separados, o inocente está pagando, pelo que fizemos de errado. Música Acordei de madrugada, pensativo ao olhar, nossas coisas despensadas, que você deixou de amar. Música Suas roupas tão bonitas, que me fazem recordar, e o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar. Música Acordei de madrugada, pensativo ao olhar, nossas coisas despensadas, que você deixou de amar. Música Suas roupas tão bonitas, que me fazem recordar, e o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar. O cheiro do seu perfume, que ainda está no ar. Música Ao te ver, pela primeira vez, eu treino todo. Música Uma coisa tomou conta, do meu coração. Música Com esse olhar meigo, de menina. Música Me fez nascer no peito, essa paixão. Música E agora não durmo direito, pensando em você. Música Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Música 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 Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas despesadas Que você deixou de amar Suas roupas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Nossas coisas despesadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se eu disser que tem um novo amor Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo Para ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão estravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado adeus Descobrir que não se ama mais É uma coisa É uma coisa Tão triste É uma coisa Como pode alguém Falar de amor Se esse amor Não existe Sei de mim que estou Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa É uma coisa Tão triste Como pode alguém Falar de amor Se esse amor Não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou É orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isto não me faz um grande pergador Nem tampouco estou fora de terra Eu sou um cidadão como o outro Qualquer De respeito Como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter Como talvez Mas estou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter Como talvez Mas estou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isto não me faz um grande pergador Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como o outro Qualquer De respeito Como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Te amo, você vai ter que entender Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construí a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora eu olho essa casa tão bonita Que me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando o nosso amor querida Sei que você era vaidosa E por isso que me lembra E por isso fiz as tripas do coração E por isso que me lembra Pra ver você feliz e orgulhosa Nosso amor Nosso amor já foi bonito E entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente Existem momentos na vida E o outro amar eternamente Existem momentos na vida Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Do sereno das madrugadas Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar neigo Com esse olhar neigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora Não durmo direito Pensando em você Lembrando Seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade de louca Que eu tenho De falar comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos No preto A chuva O mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Que vontade de louca E agora Não durmo direito E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade de louca Que vontade de louca Que eu tenho De falar comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa Da minha poesia Ternura Da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder Pra poder um pouco Te ver Princesa A deusa Da minha poesia Ternura Da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Estou só Estou só Com nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando Chamando você E é você É você Que foi embora Dizendo Me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Esse amor Que morrendo De amor Não pode ficar Parece Parece Que o amor É assim Tem que ser Ruim Pra sentir Que se ama Pois algo Tão belo Tão lindo E singelo Não pode ter Não pode ter fim Não Não Eu não posso aceitar Que o amor Seja assim Pois estou Te amando Peço que não Me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece Parece Que o amor É assim Tem que ser Ruim Pra sentir Que se ama Pois algo Tão belo Tão lindo E singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor Seja assim Pois estou Te amando Peço que não Me esqueça Não Desapareça Não Estou bem assim Estou só Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas Nossas coisas Desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas Nossas coisas Desprezadas Nossas coisas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Nossas coisas Desprezadas Nossas coisas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão estravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa É uma coisa Tão triste Como pode alguém Falar de amor Se esse amor Não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum Pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa Tão triste Como pode alguém Falar de amor Se esse amor Se esse amor Não existe Se esse amor Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito como um humano das normas E se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igual cima a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igual cima a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito como um humano das normas E se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Dos sonhos que tem toda mulher Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter Se esquecendo de cuidar do seu marido Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor Que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e murada Com jardins cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar De voltar pra me buscar E agora olho essa casa tão bonita Que me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando o nosso amor querida Sei que você era vaidosa E por isso fiz as tripas de coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não ligo, já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E o outro amar eternamente Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o outro amar eterno E o tempo não vai apagar Fui celesteiro Fui celesteiro das noites Fui celesteiro das noites Cantei dentro ao alvorecer 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 Fui ceresteiro das noites, cantei vento alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui ceresteiro das noites, cantei vento alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Meus cabelos estão grisalhos, no sereno das madrugadas, meu violão velho no canto, já não faço mais serenato. Meus cabelos estão grisalhos, no sereno das noites, cantei vento alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui ceresteiro das noites, cantei vento alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Música Ao te ver pela primeira vez, eu treinei todo. Uma coisa tomou conta do meu coração, com esse olhar neigo de menina, me fez nascer no peito essa paixão. Música E agora não durmo direito pensando em você. Música 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 E agora não durmo direito pensando em você. Música 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 Estou só Com nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Não, eu não tem que ser ruim 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 Esse jogo Esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga, desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com um choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São musano e fogo Embate com o brindão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma mala história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Vem partir Combinamos Se nada em comum Eu pego em comum Eu pego minhas coisas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos Falou mais alto Pra recomeçarmos Pra recomeçarmos Com tudo menos Eu pego em comum Eu pego em comum Eu pego em comum Sobre o mar Um homem apaixonado Como eu E a esperança Já perdeu Só você Pra me salvar Tudo que olho Me lembra você Não concordo Com a ideia De te perder Um homem apaixonado Como eu É noite que não amanheceu É pedra lançada Sobre o mar Um homem apaixonado Como eu E a esperança E a esperança Já perdeu Só você Pra me salvar E a esperança 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 Por que gostar E a esperança 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 Vida eu levava, doetrando com o dorente saliar, O rangito da porteira ecoava, com o vento solto sob o luar. Da janela lá de casa eu avistava, a molhada que sumia no espigão, E aos poucos a poeira abaixando, deixando acinternado o meu vingão. Eu ficava sem perdia, sem perora, nos braços dela ou no braço da viola. Eu ficava sem perdia, sem perora, nos braços dela ou no braço da viola. Passo a passo os nossos corpos se encontravam, se empregavam sem deixar para depois. Parecia que a própria natureza caminhava de mãos dadas com nós dois. Se eu pudesse transformar em realidade, esse quadro existia para mim. Pendurado na parede do destino, com certeza eu não sofreria assim. Eu ficava sem perdia, sem perora, nos braços dela ou no braço da viola. Eu ficava sem perdia, sem perora, nos braços dela ou no braço da viola. Eu ficava sem perdia, nem se lembra, nos braços dela ou no braços da viola. eu ficava sem perdia, e eu ficava sem perdia, e eu ficava sem perora. Tchau.